Olá pessoal Vinicius Fernandes aqui, canal O Noventista para mais envios nois tals de coisas Vejam só as coisas que eu tô enviando aqui vendidas da lojinha do Noventista Que o link tá na descrição, vocês vão ver tudo que tá disponível Vou começar logo aqui, coleção completa Yoyoko Show Estrela Foram lançados os quatro protagonistas do bem e do mal Só lançaram os dois monstros do primeiro castelo Só conheço a existência de bonecos desses personagens da estrela, não conheço nem portátil, galera E os outros dois monstros do castelo não lançaram Então é essa coleção, acabou de sair na lojinha recentemente, quem tem acompanhado os vídeos de envios Uma coleção dessa aqui, completa também E agora só mais uma Essa aqui é pra quem? Israel, de Londrina, Paraná Valeu Israel Os bonecos estão muito bonitos Isso é muito nostálgico Vou falar agora aqui, ó De The Walking Dead Essa coleção aqui, Metal's Die Cast É o Daryl Dessa coleção ele é o mais raro, galera Olha, tá novinho na caixa aqui Luiz, de Santos, São Paulo Terra, de Charlie Brown Jr. Agora, galera A turma aqui do fundo Aqui tem No meio Dois bonecões enormes Que eles até lembram um pouco aquele filme Os Pequenos Guerreiros Não lembra? Só que eles são grandões Eles são de uma coleção chamada Extreme Soldiers De 2001 Vou até olhar aqui o nome do fabricante debaixo do pé É Sunco Marca Sunco Os bonecos maneiros pra caramba E pra quem são esses dois bonecos aí? Fábio De Santos, São Paulo também Também É outra pessoa, não é a mesma pessoa Mas é do mesmo lugar também Cidade do Charlie Brown E agora, o que resta São os Origins De um lado e do outro Vou começar desse lado aqui Ó, o Sun Man Pra quem que é esse Sun Man? Carlos Roberto Do Rio de Janeiro Valeu Agora, olha só Esse aqui dos Origins Que saíram É o mais caro desses quatro Esse é o Spycore Pra quem é o Spycore? João De Carandai, Minas Gerais Ó, esse aqui ele não saiu no Brasil É importado Ele é dessa linha aqui, ó Snake Man Essa linha não saiu no Brasil E aqui tem o He-Man 200X Mais um que tinha acabado de sair Saiu mais um Que ele tem a cara do boneco dos anos 80 Com outro cabelo e armadura diferente Pra quem é esse aí? Marilena Do Rio de Janeiro Mais uma pessoa do Rio de Janeiro Que comprou o boneco da linha Origins E o Multifáceis é pra quem? Moisés De Campos dos Boitacazes Rio de Janeiro Então galera Esses foram os envios Muito obrigado a todos que compraram A lojinha na descrição Desconto de 10% E qualquer item No Pix Ou pelo Mercado Shop Se pode não parcelar Só me chama no Instagram Que aí a gente Consegue fazer essa negociação aí Fora do Mercado Livre Com desconto Beleza? Então Valeu Dá like Comenta Compartilha Se inscreve no canal E fui Tchau Tchau Entre no link na descrição E aí você vai na parte da pesquisa Parte somente Noventista E pesquise pelo que você quer Tchau Tchau